Olá, bom dia! Aquele bom dia gostoso. Dá uma acordada no corpo, no organismo. Fala pra você no espelho. Oi, mulher linda. Bom dia! Hoje é mais um dia pra você brilhar. Seja bem-vindo ao meu canal, canal Cristina da Flon. Eu tenho 56 anos e dou dicas aqui de beleza agora e estética. Às vezes faço algumas polêmicas, mas no momento, devido às mudanças aqui no YouTube, estou levando para uma linha que eu gosto muito, que é da beleza. Gente, como se manter jovem, com a pele bonita, plena, quase aos 60 anos de idade? Sem procedimentos estéticos. Então, nós temos aqui algumas dicas que a gente vai estar passando pra todos vocês, sempre na medida do possível. Olha, aproveita que você já tá aqui e entrou agora, dá um like. Não sai sem dar o like pra ajudar no canal. E compartilha, principalmente naqueles grupos de WhatsApp da sua família. Compartilha. Olha lá como é que tá a Cristina da Flon. 56 anos, sem ainda nenhum procedimento estético. Todas as dicas caseiras. E sabe aquela sua inimiga? Você fala com ela e tudo, mas pra ela sentir que você é a tal, compartilha com ela. Divide com ela. E usa essas dicas ao seu favor, que será indispensável para a sua beleza e sua pele vai agradecer. Gente, ó. Acordei agora. Eu tenho rosácea. Ó, hoje já tem uns diazinhos que já abriram algumas rosáceas. Meu cabelo houve uma queda química. E por causa de uma progressiva. Ainda tá muito. Mas ele tava aqui, ó. Já cresceu bastante, ó. Mais de um palmo, ó. Mais ou menos um palmo e dois dedos. E a primeira coisa que eu faço pela manhã é cuidar do cabelo. Dou uma hidratada nele. O que que eu faço logo de manhã, gente? Então hoje você vai participar junto comigo da minha skincare matinal. Uma delas. Porque eu tô sempre trocando. Um dia eu faço uma, um dia eu faço outra. Sempre renovando. Nutrindo a pele de várias formas. Tá? Então eu tenho esse aqui. O Oxy. Não ganho nada pra isso. Esse aqui é muito cheiroso, tá? Esse aqui é vegano, tá? Ele hidrata e dá brilho. É vegano liberado, ó. Vegano, tá? Então não é testado com animais. É como a empresa da Quion Cosmetics. Que também não é. Não faz nada, né? Com... Em termos de testar com os animais. É... Esse daqui é o Oxy Plants. Gente, que cheirinho bom que tem isso aqui. Às vezes eu passo na pele. É uma delícia. Então eu vou usar um pouco. Ó. Um pouquinho. Cada dia eu uso um. Tá? Vou pegar a minha vitamina C. Aquela vitamina C que eu uso no rosto e tudo. Vou passar aqui, ó. Mais da metade do... Do embolo. Vinho. Essa é tão grossa que ela é difícil até de sair. Então você tem que dar mais uma pegadinha aqui. Ó. A velha e que não pode faltar óleo de rosa mosqueta puro. Puro. Sim, também se usa no cabelo, pele, tudo. Tá? É... Eu tenho umas coisas pra usar. Deixa eu me lembrar agora. Mas eu acho que hoje o prático vai ser esse mesmo. Mistura. Mistura bem. E vem... Principalmente aqui na minha franja que foi cortada errada. Eu fiquei muito triste. Mas já tá crescendo e eu já tenho que retocar a raiz. Ó. Já tenho que retocar a raiz, ó. Mas como eu uso as laces, já me ajuda bem com esse lance de raiz, né? Mas a gente é vaidosa. A gente gosta de andar, né? Legal. Gente, veio com essa. Agora eu vou passar a queratina, tá? Vou passar hoje a queratina líquida. A queratina, ela tem que ter uma temperatura quente pra ela fixar melhor. Mas eu estou fazendo essa experiência porque muita queratina também danifica o cabelo. Então eu tô assim, passo só uma vez na semana com a temperatura quente pra ele penetrar. E vou fazendo uma manutençãozinha. Não passo muito, passo só um pouquinho. Venho aqui, ó, com a raquete. Uma boa escova de cabelo também faz toda a diferença. E prendo o cabelo. Prendo. Faço um coquinho também. Eu dou um, tipo um coquinho aqui atrás, ó. Vem com qualquer lenço, qualquer... Ó, já tem que retocar. Tem uma semana. O cabelo tá crescendo, ô, hoje. Daqui a pouco eu vou dar as diquinhas pra vocês, tá? Com uma semana que eu pintei, olha como é que tá. Então a gente tem que retocar semanal, né? Ó, aí venho aqui só pra... Dá um finesse-up. E dá uma elegância. E nós vamos pra segunda parte, que é a parte da minha skincare. Que eu preciso fazer skincare todos os dias, junto com você. Quero que você aprenda também a cuidar da sua pele. De uma forma mais em conta com o que você tem. E agora a gente vai fazer umas receitinhas no canal, tá? Tá? Traseiras que eu tô experimentando, tá dando certo. Primeiro eu experimento tudo. Tudo. Gente, eu já passei o meu sabonete, tá? Já esfreguei, já escovei o dente, escovei. Passei bem o meu sabonete de limpeza, o clean. Se tiver um esfoliante, passe. Se não tiver, açúcar, tá? Com um pouquinho de shampoo ou mel. Você esfolia bem o rosto e enxágua. E aí, eu venho com meus lencinhos, famosos lencinhos umedecidos, né? A gente não pode ficar sem eles. Mas skincare precisa dos lencinhos umedecidos. Eles ajudam muito. Ó. Esse aqui é da Rugas. É bom, ele é grossinho e ele vem bem molhadinho. Esse aqui, ó. Da Rugas. Dobro e venho. Ontem, eu fiz o procedimento, tá? Com um aparelho que emite iões ultrassônico e os ácidos. Então, eu quero que vocês vejam o resultado também após eu usar os ácidos, tá? Então, você vem limpando bem. Ó. Às vezes, dá uma secada, você vem com... Eu já não sei nem mais onde coloquei, tá? Aqui é tantos produtos, tantos produtos, gente. Que vocês não têm loção, entendeu? Vou me descer com o meu Cero Zinque. Cero Zinque da La Rocha Imposal. Ó. Isso aqui é maravilha. Isso aqui fecha os poros, deixa a pele escândalo. Não tenho mais tanto cravo como eu tinha, tá? E ele é levemente salgado, tá? Quer dizer, que ele tem a... Ele tem a composição do sal em abundância nele. Aí, eu venho, ó. Dou essa limpezinha. Estendo sempre para o colo. E... As mãos. Ó. Fiz isso. Tô preparadíssima pra mostrar pra vocês o efeito da pele. Quero mostrar pra vocês, ver se vocês enxergam melhor, com a luz mais em cima, a diferença das linhas de expressão, como melhoraram, tá? É... É notável. É notável. Ó. Hum. Já não tá tanto. Ih, tava cheio de prego. Parecia até uma saia pregada. Já melhorou muito, muito. A rosacea sempre vai ter um ou outro ponto. É difícil não ter nada, porque é uma inflamação cutânea, é uma doença que não tem cura, tem controle. Então, é normal. Agora, ela eu cuido com base. Em quilos de base também. E, ó. Olha como já mudou a minha pele. Tá bem clarinha. Olha o bocão, ó. Viu? Bocão. Hum. Viu? E hoje nós vamos lá. Tirei agora tudo que eu passei ontem, né? Que tá no vídeo anterior. Vai lá que você vai ver. Então, eu começo logo pela manhã. Não tem como fugir. Tá? Com o cerozinho, de novo. Eu usei agora pra limpar a pele, né? Rapidamente. Só umas gotinhas. Bem rápida. Venho com o meu protetor solar. Esse aqui. Esse aqui tá rendendo, rendendo, rendendo. Ele já tá ficando preto. Tá saindo um negócio que ele rende muito, gente. Muito. E já até saiu a coisinha dele. É um desses do banho. Eu não lembro agora qual é. Passo, ó. E esse é o seu momento, tá? É o momento que você tira de manhã antes de ir pro trabalho. Se cuidar. Após o seu banho. Sempre fazendo a suioga, principalmente para o pescoço, que o meu tá derretendo. E pro colo que ajuda muito. Que é aquela que eu ensino. Dez vezes. Dez. E conta até dez aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vai devagarzinho, desfazendo. Devagarzinho. Respira fundo. Coloca uma boa música. Faz de novo. Conta até dez. E vai. Novamente. Pelo menos esse. Isso aqui puxa tudo. É uma ginástica facial incrível que você já deve começar com ela, né? Aí, nós somos dessas. Esse meu negócio aqui tá frouxo. E aí nós vamos agora pra segunda parte, né? Gente, na rotina do meu skincare, dia sim, dia não, eu uso o sabonete da Kion Cosmetics de argila pura. E ele dá um brilho, a pele morena. Sabe aquele brilho, aquele tônus? A pele brilha. Porque ele é levemente brilhoso. Então, eu uso dia sim, dia não. Já deixo lá no meu banheiro. Tá? Fiz essa... Botei o protetor solar, né? Agora, nós vamos para a hidratação. Hoje eu vou fazer uma hidratação com o meu creme Nivea. Até novinho esse aqui, mas eu tenho outro aberto aí. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? É o creme Nivea, tá? A pomada Troque. Hoje é a Troque. Que é por quê? Porque eu tenho rosácea, tenho acne. Por causa... Bem que melhorou muito a acne depois dos tratamentos que eu tô fazendo caseiros. Muito. Eu agora esprevo, quase não sai nada. Sai muito no rosto todo. Era uma coisa horrível, me dava agonia. Todo dia eu exprimia. Então, eu vou passar a Troque porque ela tem cetoconazol. E eu preciso dele pra manter as bactérias longe da rosácea. E a rosácea dá uma acalmada. Então, eu coloco um pouquinho. Um pouquinho do creme Nivea. Ó. Olha que legal. Tá? Venho com o pulo do gato. Tá? Isso aqui, hipoglose, é vida. Tá? Não ganhou nada pra eles, tá? O meu já tá até acabando. Eles precisavam mandar uns pra mim. É uma gotinha de hipoglose. Tá? Você... Ai, ai, é ruim de sair, né? Ó. Bem pouquinho. Hipoglose, tá? Com rosa mosqueta. Substitui. Porque rosa mosqueta tem vitamina A, vitamina E, vitamina C. Tudo isso. Então, você vem com... Ó. Você faz uma... Uma... Uma bolsinha aqui. Um cantinho aqui. Faça sempre na hora. Não faz pra guardar no potinho, não. Aí, coloca aqui umas cinco gotas. Pra não escorrer seis gotas. Já sou dez. Seis gotas. Já sou dez. Vem com o seu... Ai. Agora pra abrir, difícil por causa do creme. Com a sua vitamina C. Ó. Vem um pouquinho de vitamina C. Tá? A vitamina C. Ela é antioxidante. Você precisa dela. Agora, quando a rosácea é muito avançada, não dá. Porque causa mais rosácea ainda. Então, você tem que procurar outros meios. A gente tem que tá até pesquisando pra ajudar essas pessoas que têm alergia. Vai fazer a misturinha aqui, ó. Ó. Vai substituir aquele creme do pitangui. Isso aqui substitui com eficácia o creme do pitangui. Tá? Que a Glória Maria ensinou e tudo. Então. Ó. Dá a mistura bem. E vem, ó. Com a mãozinha mesmo. Você pode passar com um pincelzinho também. Como o hipoglose. Não pode faltar hipoglose e rosa mosqueta, tá? Você já tem um creme potente aí, os dois juntos. Não precisa comprar arovite. Nada disso. Tem tudo ali na rosa mosqueta. Aprendi isso, menina. Então, você vem, ó. E, ó. Colo. Ó. Isso aqui já dá pra tudo. Ó. Colo. Ó. Fazendo aquelas massagens que eu sempre ensino, puxando, ó. Pra penetrar bem o creme. Pego aqui que tá sujo, ó. Faço assim. Já venho passando na minha mão. Como clareia a rosa mosqueta na mão. E deixa... Olha. Eu não tenho mão de lixa, não. Fica a mão suave. Aqui, nós vamos fazer penetrar o máximo que der. Ó. Sempre puxando, ó. Aqui, ó. Ó. Fazendo já a yoga facial. Pra penetração. Ó. Puxando pra cima aqui no bigode. Chinês. Japonês. Oriental. Fazendo aqui pra afinar o nariz. Ó. Marcando bem aqui. Puxando. Aqui, ó. E, ó. Já vai sumindo, tá vendo, ó. E isso você vai aproveitando um momentinho pra você. Sempre vem aqui nesse lado, ó. Puxa aqui e joga pra cá. Aqui tem glândulas que ajudam a drenar o inchaço do rosto. Tá muito inchada? Gelo. Viu? Sempre gelo. Pode até passar gelo agora mesmo com a máscara. Isso aqui. Porque com o hipoglose, ele segura a umidade junto com o nívea. Ele retém a umidade em todo o seu rosto. Então, fica maravilhoso. E, então, aquele creme que você levava uma luta pra achar tal da vitamina A. Tinha que comprar de criança. Não precisa. Você vai usar hipoglose. Tem que renovar o meu que tá acabando. Creme nívea. Tá? E o óleo de rosa mosqueta e umas gotinhas de vitamina C. E se você quer e tem algum problema na pele, tá inflamada, uma pomada de cetoconazol, né? Ou de ácido salicílico. Eu também intercalo uma e outra e fica escândalo. Fica muito bom. Fica maravilhoso. Então, olha aqui. Ó. Aqui eu sempre faço uma massagem porque tem uma preguinha aqui danada. Ó. Ó. Vai sumindo aos poucos, tá? Tá quase toda. Então. Após isto. Tá? Isso é opcional. Eu tô com o meu rosto hidratado. Tô com o cabelo já cuidado. Quando eu for tomar banho de novo à tarde, eu já tiro esse produto. Né? Então, já tá cuidado. Então, agora... Eu tenho que cuidar da pele até o horário do meu banho à tarde. Que aí eu vou hidratar meu corpo. Vou me cuidar de outra forma, né? Eu tô usando o Norma Den. Que é um hidratante. Tu pode usar o Cicaplast também, que é um maravilhoso. Inclusive, eu vou comprar na China, que é mais barato. E bem mais... Ou é maior. Esse aqui são gotinhas. Gente, é muito pouco. Tá? É muito... Olha. Isso rende que é uma maravilha. Ó. É só pra dar uma... Ó. Aqui a gente precisa muito, viu? Puxando para o lado. Ó. Ó. Gente, eu já uso a água termal. Tá? Ou água termal, ou... Até uma água mineral mesmo, com o meu vaporizador. Meu vaporizador não tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Tem um armário lotado, lotado de produtos. E eu já venho aqui, rapidamente, com o meu umidificador. E dou uma leve umidificada no rosto todo. E é dar uma refrescância. Essa... Esse vaporzinho é fininho. Ah, esse aqui. É 10 reais. Acho que eu falei no outro vídeo que foi 50. Não foi, não. Opa, caiu tudo aqui. E aí, ó. Já umidificou um pouco. Eu venho passando mais. Ó. E isso vai espalhando. E eu vou aproveitando mais o produto. Porque esse produto do Norma Den, ele é mais caro. Tá em torno de 130, 140 reais. Mas dura muito, gente. Já tenho ele há seis meses. Dura muito, muito. O custo-benefício é muito bom. Acabei isso. Né? Tô plena. Né? Eu venho com o meu hidratante americano. Isso é americano, mas tá lá no Shopee. Você pode comprar. É uma... Ele vem com sabor. É muito bom. Aí, ó. Ó. E ele hidrata, hidrata. Deixa os lábios. É um bowl. Uma bolinha, ó. Não tem mais acho que o nome. Deixa eu ver aqui. Tem. Acho que é Beach... Beach... Acho que é Bliss Cox. Com X no final. Com C-O-X. Ou Bliss Tex. Acho que é Bliss Tex. B-L-I-S-T-E-R. Gente, não dá pra... Se eu conseguir identificar, eu mando pra vocês, tá? Pela... Não sei se é Bliss Toy ou Bliss Tex. Parece que é Bliss Tex. É... 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 É muito bom. Dura muito. Dura muito. Isso dura... Já tem mais de um ano comigo, ó. Ó. Que eu fiz um procedimento. Que eu perfurei os lábios. Coloquei o produto com ácido hialurônico pra dar um volume. Então... Eu preciso hoje... Manter ele hidratado. Né? Passei. Agora... Né? Eu vou cuidar um pouco, um pouco... Do meu... Do meu corpo. Mas é só... Mas vou passar agora, porque eu já passei no resto do corpo. E deixei pra passar agora nos braços. Porque eu tô perdendo muito peso, ó. Tá ficando assim, flácido, ó. Já tô começando a fazer exercício. Eu já devia ter feito, mas sou bem preguiçosa. Eu tô usando Maxiureia, tá? Chopi. É muito barato. Nunca mais... Eu dava R$80 no creme. Ah, porque era de marca, maravilhoso e tal. Perfumado. Esse não tem muito perfume. Perfume é suave. E os melhores são com pouco perfume. E... E esse aqui foi tipo... Acho que foi R$12 na promoção. Eu comprei três. Tá durando muito tempo. Dura muito. Porque eu só uso mais à noite. Ou quando a minha pele está pedindo. Que tá mais ressecada. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Dou um jato. Né? Ele hidrata. Tira aquele ressecamento dos pés. E do cotovelo também. Venho com o meu perfume. Que eu não vou falar qual é. Porque isso aqui sou eu que faço. E fica aquele cheirinho gostoso o dia todo. Meu perfume não sai de facilidade. Aí vem, ó. Ó. E ajuda. O perfume ajuda você a passar o creme. Então, ó. Passa aqui, ó. 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 Eu tô emagrecendo. Tá descendo tudo. É normal. Vai derretendo. Eu quero que derreta. Quero que derreta tudo. Gente, é escândalo o perfume que fica. Então, se você puder comprar. Você compra o seu perfume lá no Shopping. Tem perfumes similares. Aí, se você gosta dos boticários. Todos eles têm. Você compra um. Eles têm uma fixação muito boa. Você mistura com o creme. E você tá cheirosa. E economiza o seu perfume. Tá cheirosa. Meu Deus. Que perfume gostoso que eu tô aqui. Esse é o Victoria's Secret. Ah. Mas não é o doce, não. Eu tenho o doce também. É o outro. Posso falar, não. E é isso. Eu tô pronta. Preparada, tá? Posso soltar o cabelo. Ou não. Né? Amanhã eu já devo estar pintando o cabelo. Amanhã eu já devo dar uma coloração nele. Porque agora é uma vez por semana. Porque tá crescendo muito. Tá? Se eu quiser ficar com o cabelinho solto, eu fico. Ó. Eu agora tô gostando das franjas. Acho que a franja rejuvenesce. Tira um pouco o testão também, né? Ó. Dou uma ajeitadinha no meu cabelo. Tô pronta pra começar meu dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não esqueça antes disso. Não pode esquecer. A sua vitamina Move. Para cabelo, pele e unha. Vou tomar até agora pra não esquecer. As duas capsules. Essa é uma opção. De ácido hialurônico, tá? Tem que ser com ácido hialurônico. Porque senão não vai funcionar o colágeno. E se você puder tomar zinco e vitamina C junto, melhor ainda. Porque vai intensificar. Eu tomo vitamina C também. E aí, o outro, o outro aqui que é o... Esse aqui, ó. É o composto ácido hialurônico com colágeno 2. Tipo 2 composto. Tomo 2. Gente, isso aqui faz toda a diferença. Não vem dizer que não funciona, não. Porque funciona. E eu posso afiançar que funciona. Então, eu vou tomar eles, tá? Já tá tudo separadinho aqui. Vou lá na cozinha tomar. Que eu não trouxe água pra cá agora. E quero desejar pra vocês um bom dia. Que vocês sejam plenas, lindas. Nunca se esqueça. Primeiro você. Porque você é a base da sua família. Então, você tem que estar bonita. Plena. Maravilhosa. Inteligente. Pra preservar o seu casamento. Seu marido. Sua família unida. Seja uma mulher inteligente. Aguente firme. Que nós estamos preparados pra guerra. Mantenha-se unido a sua família. Aproveita esse momento pra você. E se prepara pro longo do dia. Um beijo. Tá? Não esqueça de se hidratar. Beber bastante líquidos e água. Uma roupa bonitinha. Se for fazer faxina. Aquela roupinha velha. É uma delícia fazer roupinha de faxina velha. A faxina com a roupinha velha. Se não. Vestidinho bonitinho. Você é gordinha. Mas você é linda. O mundo não foi feito só para os magros. Nós somos maravilhosas. Encantadoras. E mulheres incríveis. Tá? Estamos muito na moda agora, hein? Segura que é de uva. Chupa que é de uva. E não se esqueça. Olhe-se no espelho todos os dias. E se diga. Que mulher linda está me olhando. E essa mulher linda do espelho. É a mulher mais linda e encantadora do mundo. É você. Você é linda. Plena. Maravilhosa. Nasceu para brilhar. Nasceu para guerrear. E vencer todas as batalhas. Somos amazonas. Não temos medo de nada. Beijinho. Nas asas. Muitos ultras coloridos. Beijinhos de luz. Inimigas. Morram de inveja. Enquanto vocês estão aí com as... Com as olheiras pretas, horrorosas. Olha a minha como está esticando. Olha. Linda, plena e maravilhosa. Inimigas. Morram de inveja. Beijinho nas asas. Quebradinha de vocês. Tchau, gente. Um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.